Então é notícia! Detetive Youtuber revela no seu canal que Hulk BR está em um esquema de roubo de canais. Hulk BR fala que vai processar e já acionou o seu advogado. Detetive Youtuber rebate e Hulk BR mostra uma bebida na frente da piscina. É complicado, viu gente? Eu não esperava nunca mais realmente fazer um vídeo sobre o Hulk BR no meu canal. É que agora, mano, Jesus Cristo, velho. E pior mesmo que infelizmente não foi só com uma pessoa, sabe? Foram muitas mesmo e cada vez tem mais relato. E aparentemente ele usou assim o mesmo método pra enganar todas. Cara, é triste que eu tô aqui conversando com quase 5 vítimas ao mesmo tempo do Hulk BR. Teve um cara que teve aquele de ansiedade, mano. Passou mal porque perdeu o canal. Cara de 350 mil inscritos. E mais e mais casos chega na minha DM que, tipo... Mano, é muita gente falando ao mesmo tempo, tá ligado? E o cara tá literalmente na piscina tomando champanhe e dizendo cheers. Cara, mano, esse cara... Eu fico abismado com a tamanha maldade desse cara, velho. O Hulk BR eu acho que vocês já conhecem. Seja por ter acompanhado ele na época do Minecraft ou por conta do que virou a imagem dele assim. Que, né, não era nada positiva não. Tambinei os absurdos, mano. Postagem na comunidade lá super apelativas que ele fazia. Mais do que inspiração, mais do que copy em vídeos gringos. Ele literalmente só botava a facecam dele na frente. E até ameaça de processos caso falassem dele. Entretanto, certo dia, cara, depois de todo mundo massacrando por muito tempo. Ele decidiu sem desculpar. Ele pediu uma segunda chance e falou que ia mudar. Eu vi os meus erros e eu realmente errei. Eu tô apagando alguns vídeos que ocasionou essas causas. E eu quero mudar. E eu peço realmente o apoio das pessoas como humano, né? Que as pessoas podem mudar. Eu posso mudar. Eu acredito na minha mudança. Eu tinha um canal de podcast lá com o Tio Guinho. A gente resolveu dar uma chance pro Hulk BR se explicar, sabe? Ver se ele ia mudar, o que ia acontecer. Até porque o Hulk BR fazendo um monte de coisa errada e todo mundo criticando. Até então, ele nunca tinha se pronunciado. E durante 40 minutos, mano, naquele podcast, ele falou realmente que ia mudar. Eu acreditei, sabe? Pelo menos eu quis dar uma chance. Sinceramente, eu não me arrependo. Se tivesse uma chance do cara mudar, mano, e virar uma pessoa decente, sabe? Por que não tentar? Mas tem pessoas que são sujas, realmente, e só querem dinheiro. Não aproveitam nenhuma oportunidade. O que eu vou mostrar pra vocês hoje, mano, É pra confirmar mesmo o tipo de pessoa que o Hulk BR é. Se o vídeo do detetive, cara, não te deu mil por cento de certeza. Agora, mano, vocês vão ter certeza que esse cara aí é de fato, mano. Bom, eu não sei. Um criminoso. Ele não mudou e, na verdade, agora, definitivamente ele piorou. Porque ele passou de alguém que fazia também de apelativo e vídeo apelativo. Pra, literalmente, enganar e roubar várias pessoas. Eu até acredito, mano, que ele tentou mudar por um segundo. Porque ele criou um canal novo lá e postou algum videozinho normal, sabe? Mas o que a gente vai ver agora, o que o detetive também revelou, É a quantidade de pessoas que tá entrando em contato com a gente. Mano, é doideira, então... Bom, vamos falar logo sobre isso. Me fala agora, do nada, sim. Tu gostaria de ganhar 10 reais por mês, mano, sem fazer nada? Sinceramente, mano, eu gostaria. Porque de 10 em 10, né? Mas então, imagina 20 dólares. Porque com a Ronegain tu consegue fazer isso sem fazer nada. Se tu ainda não sabe baixar na Ronegain, que é uma parceria aqui do canal, cara. E usando a tua internet, tu vai juntando centavinhos com o tempo. E quantos mais dispositivos tu botar, mais tu ganha. E usando o meu código, olha que interessante, mano. Tu já começa com 5 dólares. Quando chegar em 20, tu saca e pronto. E também, olha só, mano, presta atenção. 5 de vocês no final desse mês aqui vão ganhar 10 dólares. Porque tá rolando um sorteio que é muito fácil de participar. Basicamente, é só de baixar a Ronegain e usar o meu código. E convidar 3 amigos lá dentro, tu já vai estar participando. Easy peasy, né, pessoal? Baixa aí que tu não tem nada a perder, mano. Literalmente, é só ganhar. É sério, tu nunca vai perder um centavo com a Ronegain, então não tem realmente por que não baixar e não usar, sabe? Tamo junto, Ronegain, então bora pro vídeo. Certo dia, um youtuber chamado Borracha, que tinha mais de 170 mil inscritos, ele recebeu uma mensagem no Instagram. Essa mensagem era, assim, do HulkBR. E foi aí, gente, que tudo começou. Bom dia, você parou com o seu canal? Borracha realmente tava com o canal dele parado? Mesmo que ainda fosse o sonho dele, ele tava com muitos problemas pessoais e infelizmente não tava conseguindo produzir. E o Borracha respondeu que sim, o canal dele tava parado de fato. E daí, o HulkBR falou que tinha uma proposta pra ele. E acontece que o Borracha, infelizmente, não tava bem financeiramente naquele momento. Realmente, assim, qualquer ajuda, sabe, viria muito bem a calhar. O Eduardo, ou o HulkzeraBR, mano, diz que ele não tava no escritório no momento. Dando aquela impressão de, nossa, sabe, ele tem um escritório. Tô falando com um cara muito profissional aqui. E a proposta que o HulkBR mandou, na verdade, seria muito interessante. Seria de alugar o canal dele por 6 mil reais durante uma semana. Nesse momento, até quem não tem canal, queria ter o canal alugado pelo HulkBR. 6 mil reais por semana, mano, isso aí é muito dinheiro. Ainda mais pra quem tá precisando, sabe? Infelizmente, na necessidade, a gente fica um pouco cego, sabe, em relação à lógica. Mas daí tu começa a pensar, pô, mano, o cara é famoso, sabe? Tem um Instagram ali cheio de seguidores, mano, fotos na Europa com um monte de carro. Esse cara aí, jamais, mano, vai querer roubar o meu canal? O que que ele iria fazer com o meu canal que tá até parado? E então, a conversa, então, avançou pro WhatsApp. Pra ter aquela segurança a mais, sabe? Um contato melhor, mais pessoal. Bom dia, tudo bem? Então, eu gostaria de saber se você parou com o seu canal mesmo. É, se o canal tem algum problema em questão disso? Tomou algum strike, algo do tipo? Depois de conversarem bastante, ele tirar as dúvidas iniciais dele. O Borracha até tinha suas desconfianças, sabe? Mas depois, ele até afirmou no áudio lá que ele tava muito mais tranquilo, porque ele conhecia o Hulk BR. Então, foi aí que o Hulk pediu algumas prints do Analytics do canal. Porque, supostamente, ele ia mandar essas prints aí pra um sócio dele, pra ele avaliar. Pra ver quanto que pagariam, realmente, pelo aluguel desse canal. O Kit pensa que já é um pouquinho confuso. Como assim, não era 6 mil reais? Beleza, as prints foram enviadas, né, que mal tem. E o Hulk, então, supostamente, tinha enviado pra esse sócio aí, nesse momento. E ele também disse que, nessa semana, aí, já responderia. É que tinha alguns outros canais na fila, sabe? Pra ser avaliado. Agora, a pergunta. Será que ele tava fazendo vários golpes ao mesmo tempo? Ou ele só mentiu, assim, pra fingir ser uma empresa importante, escritório? Isso aí, a gente vai ter a resposta no final, tá? E no outro dia, o Hulk veio com a notícia. O sócio, infelizmente, não gostou muito do canal. E de 6 mil reais, mano, caiu pra mil reais. Pois é, caiu bastante, mas ainda, pô, mil conto, né? Infelizmente, o Borracha tava precisando muito mesmo daquele dinheiro. E ele falou que, se ele tivesse o pagamento adiantado, ele poderia pensar em ver o contrato, sim. E aí é que tá, gente. Olha só que interessante. O Hulk realmente ofereceu um contrato pra que tudo, assim, fosse seguro. Esse aluguel fosse tranquilo entre os dois. O que, é claro, mano, dá uma tranquilidade muito grande, né? Tu assinar um contrato e tal. Tu pensa, pessoas não quebram contratos. O Hulk pediu também o nome e o CPF do Borracha. E depois deu uma insistência grande ali, porque o Borracha tava meio, pô, não vou fazer isso. Ele mandou os dados. E o contrato, enfim, foi feito. Supostamente, também por um advogado. No outro dia, mano, até então, só felicidade tranquilo. O Borracha recebeu um piques na metade do valor, que era 500 reais. Porque no contrato dizia que metade seria enviado antes e metade depois. Então, beleza, mano. Tava sendo real. Infelizmente, era só mil reais e não seis mil. Mas ele vai pagar mesmo e vai que a gente renova o contrato, né? Que legal. Infelizmente, mano, não foi bem assim. Agora era o momento do Borracha mandar o login do canal. E ele realmente enviou de fato. Então, o Hulk BR tinha o login lá do canal do Borracha. Mas de 170 mil inscritos, mano, na mão do Hulk. Só que, por enquanto, dá pra dizer que tava bem tranquilo. Porque, assim, só com o login, cara, ele realmente não podia fazer muita coisa, por assim dizer. Porque pra trocar a senha do canal, por exemplo, precisa do código que fica no celular do dono do canal. Pra trocar o e-mail, a mesma coisa. Pra trocar tudo, basicamente, precisa do celular. E então, gente, o Hulk, ele pediu os códigos. Mas foi de uma forma, assim, que eu acho que o Borracha inicialmente não sabia que ele tava alterando tudo. Simplesmente, o Hulk não parava de pedir os códigos ali pro celular do Borracha. E ele ficava insistindo pra ele mandar. E ele ficou mandando. Como se fosse realmente um procedimento padrão, sabe? Até que ele percebeu, mano, depois de enviar os códigos. Que o Hulk BR realmente tava trocando o número, o cara vinculado ao canal. A senha também, o e-mail, mano, tudo. Mas ainda assim, mano, beleza. O Borracha ainda tava achando que tava completamente seguro porque tinha o contrato. A gente não pensa que, tipo, mano, o cara vai quebrar o contrato? Não, né? E daí o Borracha tava esperando o pagamento dos outros 500 reais prometidos. E aí é que tá, mano. Antes do Borracha saber que, de fato, o Hulk BR era um golpista, assim. Olha só essas mensagens aqui que eu acho que é um detalhe muito importante mesmo que o Hulk mandou. Mano, eu te pago mil se você fazer um favor. A única forma que eu tô conseguindo é pagar Bitcoin. Meu Deus, mano, ele escreve tudo errado, what the fuck. É preciso pagar 500 piques ou o último que falta tá enchendo meu saco, ele não tem Bitcoin. Pode enviar esses 500 no piques, tem envio mil no Bitcoin? O Borracha respondeu que ele não podia no momento ali porque ele foi no mercado e ele gastou o dinheiro. E ele realmente fez isso, mano. O cara não tinha dinheiro, tá ligado? Ele pegou os 500 reais que ele tinha, mano, e gastou com comida. Mas aí é que tá, vocês entenderam isso aí? Supostamente, o Hulk precisava pagar outra pessoa com 500 reais. Só que no momento, o Hulk só tinha dinheiro no Bitcoin. Então, ele pediu pro Borracha pagar esse cara com piques. E depois o Hulk iria enviar mil reais diretamente pro Borracha. Só que assim, mano, o Hulk jamais mesmo nunca mais iria enviar os mil reais pro Borracha. Isso significa que além de roubar o canal dele, o Hulk BR ainda queria os 500 reais de volta, mano, que ele mandou. Literalmente, o Borracha ia ficar sem nada. Nem esses míseros aí 500 conto, mano. Isso aí realmente só mostra o quanto que esse cara não tem empatia e é sujo. Mano, já tá roubando o canal e vai roubar mais 500 conto, pelo amor de Deus. Depois, durante vários e vários e vários e vários dias, mano, o Borracha ficou cobrando no WhatsApp ali o Hulk. E toda vez o Hulk meio que criava um problema, sabe? Falava do sócio, por exemplo. E também falava que ele ia tirar do próprio bolso pra pagar ele. Em relação a isso, não se preocupar. Gostei de você. Bora fazer uma aula de português aí também, mano. Quero você trabalhando comigo. Ainda iludiu o cara, tá ligado? E praticamente todo dia o Hulk BR enrolava com uma coisa diferente. Criava alguma mentira que não vou ficar citando aqui, mano. Mas teve um momento específico que ele falou, olha só. Quer formulário para recuperar seu canal? Ou seja, aparentemente, nem o Hulk mais tinha acesso ao canal. A estratégia dele, certamente, é pegar esses canais aí de pessoas que estão paradas, mano. E estão precisando de dinheiro. Oferecendo ali uma entrada, pega o login e depois vende o canal. Essa aí é a minha suposição. E assim, eu imagino que ele queira vender bem rápido, sabe? Se tu entrar em site de vendas de canais, mano. Tu percebe que sim, os canais são muito caros. Tem gente que vende por preço milionário aí. Se ele botar por um preço muito baixo, mano. Ele ainda assim vai ganhar muito dinheiro. E daí, ele parte para a próxima vítima. Acontece que depois que o detetive postou aquele vídeo, mano. Contando essa história. Várias outras vítimas, mano. Do Hulk BR entraram em contato com o detetive. Entraram em contato comigo e com todo mundo da comunidade. E eu preciso mostrar para vocês mesmo. Que infelizmente, mano. Não foi só uma ou duas pessoas que caíram nisso. E sim, foram muitas mesmo. E a estratégia, basicamente, é sempre a mesma. Olá, tudo bem? Parou com o seu canal? A pessoa responde e ele começa o joguinho ali. Olha, tem uma proposta. Esse outro coitado aqui, mano. Meu Deus, é muito complicado. Ele caiu muito fácil, mano. Olha o que ele botou. Tô desesperado para ganhar dinheiro. Não tá fácil, mano. Muita gente realmente precisa desse dinheiro, sabe? Ainda mais chega um cara com uma proposta. Nesse caso aqui, eles também foram conversar no iTunes. Só que depois de um tempo, eles voltaram para o Instagram. E o motivo, mano. É que depois do Hulk BR pegar o canal dele. Ele tinha bloqueado o cara no iTunes. Depois disso, ele sumiu por mais quatro dias ali. Depois, por muito mais tempo. E voltou dando a mesma desculpa. Meu sócio, mano. Sei lá o quê. Mais uma vez, olha só. Recomendo entrar em contato pelo suporte do YouTube. Tudo isso aí, mano. Me lembra um e-mail que eu recebi há muitos meses atrás. Eu acho que foi no começo de 2021 ou no meio do ano. Que um cara queria que meu canal fosse hackeado de propósito. Porque esse cara aí iria vender o meu canal, sabe? E dividir o valor comigo. Olha que absurdo, mano. Depois do meu canal ser vendido, eu iria falar com o suporte do YouTube. Então, eu teria meu canal de volta. E metade da venda do meu canal iria para mim. O Hulk BR, eu acho que ele está fazendo isso. Só que em vez de dividir com o dono, está ficando tudo para ele. E o maluco ainda pede os 500 contos de volta, mano. Olha a sacanagem. Para outra pessoa, ele pagou pelo PayPal 1.500 reais. E, mano. Depois, ele reembolsou o valor. E aquele saldo ali ficou negativo. Ou seja, o cara perdeu o canal dele e ainda ficou com dívida. No Twitter, ele botou isso aqui. Quero deixar bem claro que todas as denúncias envolvendo meu nome, meu advogado já está ciente. E iremos resolver tudo judicialmente. Antes de divulgar algo sério, pesquise em ambos lados para não acabar sendo mencionado judicialmente também. Até breve. Salve! O detetive deu RT nisso aí e chamou o Hulk de ladrão. E depois, o Hulk falou que tem a identidade do detetive como se quem tivesse errado fosse o detetive, tá ligado? Ele também postou foto com champanhe na piscina, meio que se achando lá, tá ligado? E, meu Deus, mano, agora definitivamente esse cara aí mostrou a face verdadeira dele. Não adianta, mano, falar que vai processar, que vai dar strike, sei lá, mano. Nada vai mudar. As pessoas sabem a verdade, sabe? Essa verdade agora não tem como apagar, não tem como mudar. Uma coisa era fazer thumbnail, mano, apelativo, videozinho apelativo, sei lá, mano. Outra coisa é fazer isso diretamente com pessoas, mano, e não tem escrúpulos nenhum. Pra quem deu uma chance pra ele, mano, quem acreditou, cara, não se sintam mal, mano, jamais. Vocês só acreditarem em uma pessoa e pensaram que ela poderia melhorar? Agora, na moral, o Hulk, vai tomar no cu, mano. Aí que tá, esse aí é o verdadeiro Hulk BR. Eu vi um comentário que eu gostei bastante, mano. O Hulk na gringa é um herói. Aqui, ele é um monstro. Ou, na verdade, eu acho que ele é só gostola. Pra comemorar que ninguém nunca mais vai cair em nenhuma armadilha do Hulk BR, mano. Eu criei um canal de Minecraft, então olha o comentário fixado aí.